Ei, vai dizer como está Quer me ver feliz ou não quer? Então salva-me, não quero outro homem Eu não quero, você sabe Quer me ver sorrindo, não pro telefone Tem que estar aqui, me salve Tem que estar aqui, me salve Não quero outro homem, você sabe Ei, vai dizer como está Nunca mais te vi, não falamos mais Eu estou bem, tá tudo na paz O que desejo é que também estás Se não pode ficar só Entre si mesmo te dá Uma boa boa de ação e se permita ser feliz Tô tocando a minha vida aqui Quer me ver feliz ou não quer? Então salva-me, não quero outro homem Eu não quero, você sabe Quer me ver sorrindo, não pro telefone Tem que estar aqui, me salve Tem que estar aqui, me salve Quer me ver feliz ou não quer? Então salva-me, não quero outro homem Eu não quero, você sabe Quer me ver sorrindo, não pro telefone Tem que estar aqui, me salve Tem que estar aqui, me salve Não quero outro homem Você sabe Yeah É É Morrozão de Verão Ei, vem aqui, tô na esquina Tô naquele bar que eu te conheci Venha me buscar Ei, vem aqui, tô na esquina Tô naquele bar que eu te conheci Eu me embriaguei E tô no chão, dói a minha alma Dói meu coração Eu disse que aguentava, vivi sem ti Mas não é sim Vem, fica comigo, eu não aguento mais Só sei ver você Só sei ver você Já sei ver você Já sei ver você Não aguento outra pessoa Já sei ver você Já sei ver você Só sei ver você Só sei ver você Não aguento outra pessoa Só sei ver você Só sei ver você E tô no chão Dói a minha alma Dói meu coração Eu disse que aguentava, vivi sem ti Mas não resisti Vem, fica comigo Eu não aguento mais Só sei ver você 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 Amante é outra pessoa, só sempre você, só sempre você Quando eu conheci você, você era tão meio que eu me apeguei demais Eram os dois em um só, mas parece que o tempo conspirou contra nós Você se apaixonou por alguém, tava festando com a amiga esquisita Esquisita demais, e eu pra não ficar pra trás, eu peguei ela também Foi cabarei na minha vida, pra casa eu não volto mais Tu já tirou minha paz, jogou minhas roupas na rua Eu vou pra Minas Gerais, lá tem mulher demais, vou me enroscar com as duas Pra casa eu não volto mais, tu já tirou minha paz, jogou minhas roupas na rua Eu vou pra Minas Gerais, lá tem mulher demais, vou me enroscar com as duas Eu conheci você, você era tão meio que eu me apeguei demais Eram os dois em um só, mas parece que o tempo conspirou contra nós Você se apaixonou por alguém, tava festando com a amiga esquisita Esquisita demais, e eu pra não ficar pra trás, eu peguei ela também Foi cabarei na minha vida, pra casa eu não volto mais Tu já tirou minha paz, jogou minhas roupas na rua Eu vou pra Minas Gerais, lá tem mulher demais, vou me enroscar com as duas Pra casa eu não volto mais, tu já tirou minha paz, jogou minhas roupas na rua Eu vou pra Minas Gerais, lá tem mulher demais, vou me enroscar com as duas Eu vou pra Minas Gerais Saudades do que arde o coração, sentindo o que me faz sofrer Bato de um mil, solidão Quando estou longe de você Sinto um bem, meus amigos Daí eu não sei o que me faz, mas queria estar contigo Ficar longe de você é ruim demais Salva de solidão, sangra o coração Salva de sofrimento, que queima contendo os férios por dentro Salva de solidão, sangra o coração Salva de sofrimento, que queima contendo os férios por dentro Eu não sei o que me faz, mas queria estar contigo Ficar longe de você é ruim demais Saudade, solidão Sangre no coração Saudade, sofrimento Que queima e conta no espelho por dentro Saudade, solidão Sangre no coração Saudade, sofrimento Que queima e conta no espelho por dentro Oh, não, não Oh, não, não, não Oh, não, não Chama quem gostou Essa é a antiga, mas é mó Oh, não fizeram Chama, chama Ela parece o homem de Cassie pra valer Oh, oh, não, não Menina, seu nome é Nana Quinta vida linda Boa de frente e de trás Dança sem parar Menina, como dança essa Nana Oh, não, não Oh, não, não Ela parece o homem de Cassie pra valer Oh, oh, Nana Menina, seu nome é Nana Menina, como dança essa Nana Se vida linda Boa de frente e de trás Dança sem parar Menina, como dança essa Nana La cançosa Tem goza Cança sem parar Oh, não, não Oh, não, não Oh, não, não Oh, não, não Oh na na Essa é da de verão, salvadão, bora cantar comigo Luana Ao te dizer de amor, começa a tremer a voz O medo do não, de não me querer jamais O tempo estranha, acelera o coração Pega em suas mãos, que me tranquiliza mais Tanto que toca, que também queres me amar Que joguei meus braços, entramos em erupção Que intenso amor, nós dois na mesma sensação Enlouquecendo estou, muito amor, muita paixão Que intenso amor, nós dois na mesma sensação Enlouquecendo estou, muito amor, muita paixão Louco demais Louco demais Tô louco demais Até que rola uns clássicos, né? Se pode tocar E também queres me amar Te joguei nos danços Entramos em inovissão Que intenso amor Nós dois na mesma sensação Enlouquecendo estou Muito amor, muita paixão Que intenso amor Nós dois na mesma sensação Enlouquecendo estou Muito amor, muita paixão Louco demais 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 Oh, oh, oh Vai Brasileiro, eu vou ensinar no Brasil Se eu posso mudar você, acho que eu vou abrir mão Se fosse amor não ia ter, nenhum tipo de competição Mas você tá dando asas pra ele, chances pra ele E quando vai que eu vou desistir, aí você vem dar asas pra mim Chances pra mim, não acertei, acabou, o seu resto de amor É que eu me amo bem mais, quer saber Primeiro é o segundo, é o terceiro, não é você É que sozinho eu também sei viver E o coração pra mim fazer sofrer Dá pra nascer É o Brasileiro Vai Brasileiro Se a paz é fruta você, acho que eu vou abrir mão Se fosse amor não ia ter, nenhum tipo de competição Mas você tá dando asas pra ele, chances pra ele E quando vai que eu vou desistir, aí você vem dar asas pra mim Chances pra mim, não acertei, acabou, o seu resto de amor É que eu me amo bem mais, quer saber Primeiro é o segundo, é o terceiro, não é você É que sozinho eu também sei viver E o coração pra mim fazer sofrer Dá pra nascer É que eu me amo bem mais, quer saber Primeiro é o segundo, é o terceiro, não é você É que sozinho eu também sei viver E o coração pra mim fazer sofrer Dá pra nascer É um brasileiro É o mais dinheiro do Brasil Vai brasileiro Alô, João Levando Vai no hit aí, ó Mas peraí É isso mesmo que eu tô vendo aqui Na tela do celular você ligando pra mim Alô, me diz o que tu quer aí Tá ligando pra dizer que senti saudade Tá dizendo que tá louca de vontade de me encontrar Pra gente ficar Pode ser no sigilo, eu gostei do perigo Mas não vem com essa de se apegar É só um pente rala, vem aqui pra casa Que hoje à noite o bicho vai pegar Pode ser no sigilo, eu gostei do perigo Mas não vem com essa de se apegar É só um pente rala, vem aqui pra casa Que hoje à noite o bicho vai pegar Mas não vem com essa de se apegar Mas não vem com essa de se apegar Mas não vem com essa de se apegar É só um pente rala, vem aqui pra casa Pode ser no sigilo, eu gostei do perigo Mas não vem com essa de se apegar É só um pente rala, vem aqui pra casa Que hoje à noite o bicho vai pegar Mas sem se apegar Mas não vem com essa de se apegar E eu que caí de cavalo É não te ver Ô morena, saudade de eu sei Respeita, cachaça, crujeiro Vou beber No borró, lembrando de você Saudade da porra Ai meu coração Sem tu não tem vaqueiro não Como é que chama da porta Sem tu minha vida Com a saudade da mexiga Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galego Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galego Volta, volta pro teu galego Amor, volta pro teu galego Pior que caí de cavalo Eu não te ver Eu não te ver Eu morro, saudade de eu sei Respeita, cachaça, crujeiro Vou beber No borró, lembrando de você Saudade da porra Saudade da porra Ai meu coração O teu galego Volta, volta pro teu galego Volta pro teu vaqueiro Amor, volta aê Amor, volta pro teu galego Eu não te ver Eu não te ver Amém. 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 Isso é lucrozinho Ah, não baixa o estrago que deixou sua boca Ainda fala eu te amo sem roupa Vai ser difícil desapaixonar É, a nossa química só a gente tem Igual nós dois não existe ninguém Não posso mais esconder que eu te amo E logo eu só pensava em curtir Em me divertir, em ficar sozinha Mais uma hora isso chega ao fim É, só tenho uma coisa para te dizer Eu amo você Eu amo você Eu não queria, mas agora é tarde pra esconder Que eu amo você Eu amo você Eu amo você Só tenho uma coisa para te dizer Que eu amo você Eu amo você Eu não queria, mas agora é tarde pra esconder Que eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Obrigado.